Descaradamente Queria me servir Descaradamente Na hora que eu fugir Me deu só uma picadinha Porque era somente uma vida Não fala não Não fala não Não fala não Não fala não Cara da mente Cara da mente A verdade estava ali Cara da mente Eu estou dançando E sorri Eu estava ali Eu estava aqui Eu estava na boca Descarado Só ficava pra mim Descarado Queria dizer assim Descarada a mente Na hora que irmos fugir Me deu só uma piscadinha Porque era somente uma pipa Não vai lá não Não vai lá não Não vai lá não Não vai lá não Descarada a mente Gente aquele cara ali Não era ruim Ela era somente uma pipa Ai Beijos doces Beijos salgados Beijo achocolatado E beijo apimentado Muito obrigada por me curtir E me seguir Fui Ficou bom nada Acho que agora eu vi Tchau 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 Tchau